A música é gerada pra gerar a interação Positiva, equipe de construção De espírito pra espírito, de alma pra alma Sendo convicto, na tentativa de manter a calma Me enlutando no olho do furacão Me enlutando o coração aperta Me enlutando o planeta estando de alerta Se querendo, no desadio de manter a mente quieta Espírita, pega a questão no lugar Na medida do possível, na simbolia certa Eu falei Era, 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 era É a mesma coisa que eu acarar Eu falei Era, 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 era É a semente de novo, com peso É a energia de primeiro, aqui, tá de novo mesmo Era, era, é a menina circulando É a presa do gordo É a presa do gordo É a presa do gordo Lufre É É Perda Chega pra soltar com o gordo Entre o caos e o caos, o caos imerso e o terror Entre comandos, políticos, polícias e milícias Em campo aberto o homem amado com o criador E o privado chega perto de um granose Numa escala de pés O homem derrubou aos seus pés A história tá final, ainda contém várias Supremes para o bem ou para o mal, que tal? Uma por uma, a letra que vem à tona Olha que beleza, tijolo por tijolo Mas é bom, mas cara, você vê que vai a pedra Tá abandonando agora a caixa que eu falei É, 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 é E a dança de nada é rápido, hein? E a dança de nada é rápido, sim É, 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 é É a dança de nada é rápido, sim É, 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 é a dança de nada é Meu ahdô Livre Tchau, tchau.